Pessoal, eu queria apresentar para vocês essa nova função que a Cid colocou depois do patch 1.5. Eles colocaram uma função de benchmark dentro do menu do jogo para PCs. Eles colocaram essa opção, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 testes e eu vou botar para vocês. E eu descobri, depois de fazer os testes de benchmark e depois de dar uma pesquisada rápida, a melhor configuração para o meu PC, para eu não perder tanto FPS e também para tirar aquele efeito de luz que estava ficando no final da minha tela. Para ser sincero com vocês, eu não sei se aquele problema de luz ia ser resolvido se eu reiniciasse o PC depois de instalar o patch 1.5, coisa que eu não fiz quando eu joguei. Eu instalei o patch imediatamente e eu joguei o Cyberpunk. Ou se desabilitar algumas das funções, realmente fariam aquele efeito sumir. Eu vou rodar aqui alguns benchmarks para que vocês vejam. Esse primeiro, eu desliguei reflexos de raios do Ray Tracing. Na verdade, foi só isso que eu desliguei. Deixei apenas para sombra. Eu desliguei o de reflexo. Eu deixei o traçado dos raios de luz e deixei o de sombras. E eu subi a iluminação para o psicopata, porque tem baixo, médio, alto, ultra e psicopata. Então eu botei o RTX no traçado de raio no mais alto de todos. Mas eu desliguei os reflexos. E aí, vocês vão ver que a minha média de FPS ficou em 41. Coisa que estava ficando em 30 e poucos. Às vezes 40 e poucos. Ficou 41. Mas veja, eu deixei o traçado do RTX no máximo. Eu estou apresentando aqui o benchmark, porque isso não existia no Cyberpunk antes. Você não tinha essa opção antes. Então eu estou trazendo essa novidade do patch 1.5. E é bom, porque quando você instala, quando você faz alterações nos settings do seu jogo, nos ajustes, você pode ver na prática o que vai acontecer. Na hora que você fizer o benchmark, porque ele vai mostrar algumas coisas. Esse segundo teste que eu estou fazendo aqui, eu liguei um pouco os reflexos. E eu diminuí a quantidade do nível do traçado de luz. E aí o benchmark já subiu em média para 50. Vocês podem ver ali, deu um máximo de 65 e deu um mínimo de 29, com média de 50. Nesse segundo benchmark aqui, eu fiz os mesmos settings de 41. Só que eu tirei os settings lá, o ajuste de épico, vamos botar aí, de psicopata nas luzes. Eu mudei para apenas ultra. Mudei um nível abaixo. Esse terceiro teste que vocês vão ver aqui, esse terceiro teste é o de 50 fps em média. Só que qual a diferença? Nesse terceiro teste aqui, eu botei as sombras no baixo, botei os reflexos no médio. E continuei deixando desligado os reflexos no traçado de raios lá, que é o RTX. Então vocês vão acompanhar aqui o terceiro teste. E vocês vão ver que deu uma média de 54 e o mínimo foi 37. Veja só, só por eu regular as sombras, eu ganhei quase 10 fps. De 29 o mínimo passou para 37. E o máximo foi para 69, quase 70 fps. A não há média ali de 54. Para vocês verem como essa parada de sombra e reflexo é um negócio assim, você tem que ter um processador muito bom para acompanhar a tua placa de vídeo. Mas vejam como é curioso isso. É de você mudar algumas coisinhas como sombra e reflexo, como pesa no fps de um jogo. Lembrando que Cyberpunk é bem otimizado. Está, está bem otimizado para PC. Aqui vocês vão ver que eu desliguei a aberração cromática. Eu desliguei o... Vocês vão ver aí, eu estou mostrando para vocês. Eu desliguei o estouro de lente. Eu deixei a resolução das sombras distantes no baixo. Eu botei os reflexos na tela no médio. Eu desliguei na parte do RTX. Deixei desligado ainda o reflexo dos raios. E eu tirei do... E eu voltei para o... Eu voltei o RTX para o psicopata na parte da luz. Perdão. Eu desliguei a quantidade dos reflexos na tela. Eu reduzi para baixo. E eu subi a iluminação do traçado de raios para psicopata. E o meu DLSS está no balanceado. E agora eu vou fazer aqui mais um teste benchmark. E como vocês podem ver, o meu teste de benchmark deu média de 50. Então de 55 na média eu caí para 50. O meu mínimo que tinha dado 37 caiu para 35. E o meu máximo que tinha dado 69 subiu para 70. Ficou em 74. Mas vocês viram que eu botei embaixo o negócio de reflexos. E a sombra também. Eu pude colocar a luz no psicopata, que é acima do ultra. E eu tive uma média boa de FPS. Eu vou... A minha configuração final vai ser exatamente isso que vocês viram aqui por último. Só que a diferença é que eu vou tirar do psicopata e vou deixar no ultra. Eu vou baixar o nível do meu negócio de luz. Porque na média geral, o melhor teste foi o terceiro. Que eu deixei a parada da luz no ultra ao invés de deixar no psicopata. O terceiro teste deu a máxima com 65. A média com 50. Desculpa. A máxima com 74. A média com 50. E a mínima com 35. 74 foi o máximo. Mínimo 35 e a média 50. Então, eu vou usar a penúltima configuração com a última do benchmark. Para ter o número máximo de FPS. Aumentar o mínimo. E ter uma média ali perto dos 60. Que é o que eu vou tentar fazer. Uma média perto de 70 FPS. Essa parada do benchmark é muito importante. Para você te ajudar a configurar os settings do cyberpunk no seu PC. Eu achei excelente essa função que eles colocaram. Finalmente com o patch 1.5 de cyberpunk. E isso é para vocês verem a quantidade de coisas incompletas. No momento do lançamento desse jogo. Por isso que é importante você não sair correndo. Não sair correndo para lançar um jogo. É extremamente importante. Então é isso. Eu queria trazer para vocês aqui o benchmark. E para finalizar o vídeo. Eu vou mostrar o teste que eu fiz. Com o meu jogo. Depois de ter acertado os settings no benchmark. E olhem aí. Eu estou dentro do armário do quarto de armas. E vocês podem ver que o meu FPS está em 58. Ele batia 30 e poucos dentro do apartamento. Ele está variando entre 50 e poucos e 60 FPS. E cadê aquela faixa de luz? Cadê aquela faixa de luz? Bisonha que ficava na parte de baixo da minha tela. Sumiu né? Sumiu né? Vocês estão vendo aí que sumiu. Vamos dar uma olhada aqui na qualidade do reflexo aqui do espelho. Porque eu deixei baixo. Vocês podem ver que não mudou muita coisa. Dá para jogar numa boa com o reflexo no baixo. Dá para jogar numa boa com o reflexo no baixo em Cyberpunk 2077. Olha aí. O jogo continua bonito. O jogo continua bonito. O jogo continua tudo ok. E tudo que eu precisei fazer foi ajeitar os settings. Lá no menu. Com a ajuda do benchmarking. E só lembrando que se você tem uma placa da Nvidia. No caso eu tenho. Eu tenho uma RTX 2070. Você. A própria Nvidia lá. Na parte onde tem o Shadowplay. E é onde você faz o download dos drivers da sua placa de vídeo. Lá eles tem uma função. Em que eles te ajudam a regular o jogo. De acordo com a sua placa de vídeo. E aí eles mostram lá. Alguns elementos que você. Que eles recomendam que vocês habilitem. E que vocês desabilitem. E também. Nos que tem mais de uma opção. Tipo low. Médio. Baixo. E ultra. Eles dizem qual é a melhor opção para vocês. De acordo com a sua placa de vídeo. Lembrando que você também pode usar o DLSS. Do jogo. Na opção do jogo. Para encontrar a melhor qualidade. Ou o melhor desempenho. Ou um equilíbrio entre os dois. Eu botei balanceado. E baixei alguns settings. E está aí. Vocês podem ver. O jogo continua lindo. Eu tirei uns guero-gueres. Alguns gueres-gueres. Uns frufrus. Do visual. Que honestamente não está me incomodando. Eu estou vendo a falta deles. Eu estou sentindo a falta deles. Não vou mentir não. A parte das sombras e tal. Dá um... Dá um certo choque. Quando você tira assim. É... Dá uma reduzida na imersão. Mas... É o que eu falei para vocês. Ray tracing. Não melhora gráfico. Ele só melhora. Ele trabalha com a imersão. O gráfico continua bonito. Continua... Tudo normal. Tirei uma parada relacionada a reflexos e sombras. E o meu jogo agora está rodando ali muito bem. Essa parte aqui fora, por exemplo. Eu estou ali, ó. Entre 47, 48, 50 e pouquinhos. Essa parte aqui estava caindo para 33, 34. Às vezes 37. Eu estou ganhando de 10 a 15 FPS em média. Beleza? Resolvi o problema da iluminação. Talvez, repito. Talvez esse problema fosse resolvido. Se eu tivesse reiniciado o computador depois de instalar o patch 0.5. Eu nunca vou saber. Mas de qualquer forma, eu subi os 7. Eu baixei os 7. E como eu ganhei uma quantidade razoável de FPS. Eu cheguei em alguns momentos a ganhar de 30 a 40 FPS. Então, eu vou manter assim do jeito que está agora. Baixei uns guere-gueres aqui. Uns frufrus no visual. E vou jogar o jogo mais estável. Mais rápido. Que eu acho que vai tornar a minha diversão melhor. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.